Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida, eu sou o Kai. O vídeo agora de hoje é o Aforismo Filosófico de Star Wars, The Clone Wars, episódio 8 da quarta temporada. A frase que eu já peguei de primeira, já... a tradução vacilou um pouquinho, né? Vou falar um pouco da frase e um pouco da tradução escolhida pelo Legender. Eu não acho uma tradução muito pertinente em algum ponto muito pontual. Em uma parte específica, que eu acho que varia muito o significado da frase. Então eu vou gravar a tela pra vocês verem a frase original. Essa aqui, The Path of Ignorance is Guided by Fear. Ou seja, o caminho da ignorância, ou algo próximo a isso, é guiado pelo medo. O tradutor adaptou do seguinte modo, curtindo aqui. Ele adaptou assim, o caminho para a ignorância é guiado pelo medo. A variação é sutil. Em vez de ser o caminho da ignorância, para a ignorância. É, parece que não é errado, né? E não é de fato um erro, assim... Não tem nada de tão diferente assim, se você pegar o caminho para o caminho da. Mas varia, varia mesmo. Se eu usar a original, eu vou fazer a seguinte leitura. O caminho da ignorância. O que é o caminho da ignorância? A ignorância como ato, a ignorância como entidade. É o caminho da ignorância. Ela está ali materializada, ela é um ser vivo. Entre aspas, um ser vivo. Ela é um objeto. Ela é um sujeito. Ela é imponente. Ela tem fronteira. A ignorância, ela existe por si mesma. Ela é como se fosse uma entidade. O caminho da ignorância. Ela tem uma natureza, como se você entrasse no mundo dela ou entrasse para dentro dela. Então, a ignorância, o caminho da ignorância é o caminho dessa entidade. Essa entidade não alocada a nada, apenas a entidade. O caminho dela é guiado pelo medo. Ela vai estar percorrendo. A ignorância como entidade material está sendo guiada pelo medo. Então, o caminho da ignorância é guiado ou orientado ou, enfim, é construído. Mais guided, né? É melhor guiado mesmo. Pelo medo. Então, o medo, o que é? Uma característica que esse indivíduo ignorante, essa entidade ignorante, essa manifestação da ignorância sendo guiada, o medo é aquilo que a guia. É uma coisa muito interessante, cara. É muito interessante você pensar assim, ó. Como você descobriu alguma coisa? Por exemplo, como você descobriu o fogo? Fogo. Como é que você descobriu o fogo? Acidentalmente. Talvez por um raio, por uma queima na floresta. Alguma coisa que aconteceu, um gatilho natural, um estopim natural, né? E você descobriu ele. Como você dominou o fogo? Pelo medo dele. Porque você não queria se queimar. Você foi lá, interagiu com ele sensivelmente. Você era ignorante. Você se queimou. E o seu caminho foi guiado para controlar aquilo que machucou você. Você foi machucado, você foi afetado. E aquilo que te afeta é a sua ignorância. Porque você não tem controle sobre ela. A ausência de ignorância é exatamente a manifestação da compreensão. É a manifestação do controle. É a manifestação da completa, o domínio. Então, o caminho do esclarecimento é guiado pela ausência de medo. Porque você tem medo. Você está guiando apenas a ignorância. Segundo, essa outra possibilidade de leitura. Que eu fiz aqui uma outra frase. Mas essa possibilidade de expansão, desdobramento dessa frase inicial. Então, o caminho da ignorância com a entidade é orientado, é definido, é determinado, pode dizer assim, por uma entidade chamada medo. O medo é aquilo que afeta. Mas não é uma coisa comum, assim. Você não pode ser indiferente ao medo. O medo tem que te causar influência, mas uma influência muito forte. Você como indivíduo, ou ignorância como indivíduo, pensando assim como um sujeito ignorante. Em uma situação de calamidade, uma situação de necessidade, de sofrimento. O sofrimento é sempre sensorial, infelizmente, emocional, por tabela, né? Acuado. Rendido. Manifestando, assim, um risco muito grande à sua estabilidade psicológica ou de vida mesmo. O medo é uma consequência da ameaça, da dor e do sofrimento. Esse medo, ele sempre é um medo que se desperta de maneira imanente e imediata. O medo acontece, ele se manifesta, ele é espontâneo. Ele se manifesta espontaneamente por causa do afeto junto à vida, o afeto junto à existência. Você existe, você tem um corpo, você sente o mundo, você tem medo. A ignorância é guiada por esse medo. O caminho da ignorância. Por quê? Porque você está sendo reativo. Você está sendo passivo-agressivo, pode dizer assim. Você está numa situação onde a situação está te aflingindo, está te ameaçando. E essa ameaça faz com que você, às cegas, fuja. Fuja, se liberte, busque a, sei lá, busque a estabilidade, a segurança, o progresso. Todas as palavras positivas são guiadas pela motivação. E a motivação era a carência. A carência era um afeto negativo que te agredia, ou se não agredia, te ameaçava. Então o caminho da ignorância, que é a ignorância se tornando, o conhecimento se tornando a iluminação, é o estopim junto ao medo, o estopim junto à carência. É muito interessante. Se você pensa em toda a tecnologia dominada pelo ser humano, em toda a cultura dominada pelo ser humano, em toda a estabilidade emocional, a estabilidade de existência cultural, nasceu da ausência de controle, do desamparo. E o desamparo é aquilo que causou pavor, terror, ansiedade, sofrimento, muitas vezes morte, dor mesmo, no sentido pleno da palavra, e gerou essa ignorância daquilo que é o mundo afligindo você, que é você totalmente embasbacado, traumatizado, alienado, pode dizer assim, olhando para a catástrofe. A catástrofe pode ser, como eu falei, uma grande chama, um grande raio, um vulcão, um maremoto, um animal muito grandioso, qualquer coisa que tenha um poder, e um poder que te afeta, que te afeta e te deixa refém. Você é vítima dele, é vítima dessa força. Essa força te causa um sofrimento enorme. E isso é um sofrimento que você não sabe o motivo. O motivo é completamente nebuloso, porque você é ignorante ou porque você está sofrendo, porque você existe. E depois que você vai indo pelo caminho da ignorância, entre aspas, dissipando a névoa da ignorância, e chegando no conhecimento, chegando na razão, chegando no controle, dominando o medo, dominando a natureza, superando e evoluindo, ou se adaptando às circunstâncias, e aí o caminho da ignorância foi guiado pelo medo, mas a ignorância gerou o quê? Outras coisas. Ela floresceu no que a gente entende por estabilidade na vida, estabilidade na existência. Mudando para a frase do... do Legender. O caminho para a ignorância, em direção à ignorância, é guiado pelo medo. É estranho, mas não é da ignorância como um sujeito, é a ignorância como um objetivo. O caminho para esse cenário, para essa localização espacial, é guiado pelo medo. Então, o medo como um guia, guiando em direção à ignorância. Mas não é o caminho da própria ignorância materializada em você. Você, como sujeito, não está incorporando a ignorância, você está se direcionando para ela. Quer dizer que você não é ignorante inicialmente, o que é estranho. Porque se você não é ignorante inicialmente, o que é que você é? Conhecedor? Você vai se tornar ignorante depois? Aí que está o X da questão. O caminho para a ignorância, ou para a ignorância, se tornar ignorante. Porque você vai se tornar alguma coisa que você não era antes. Então, você vai perder o conhecimento, porque para você se tornar ignorante, você tem que perder alguma coisa. O caminho da ignorância é um caminho inato. Inato no sentido de que ele é espontâneo. O caminho para a ignorância é um caminho que não é inato. Ele é apreendido. Ele é conquistado. Conquistar a ignorância, pode dizer assim. Se tornar ignorante, né? Se tornar mais desprovido de controle, pode dizer assim. Mas o caminho para a ignorância é guiado aí, tudo bem? Pelo medo, novamente. Ou seja, está sendo orientado, direcionado, determinado, materializado junto a essa circunstância que novamente está afetando e causando descontrole, causando sofrimento, causando aflição. ansiedade naquele que está sendo guiado. E no caso, é alguém ou outro que é oculto. Que é o sujeito oculto. Porque a ignorância não é o sujeito em si. É para a ignorância. O sujeito é quem? Não sei. O sujeito é outro, o caminhante, uma outra entidade que está se direcionando para a ignorância. Nessa tradução dá nisso. Por isso que eu falei. Uma coisa muito sutil. To, no inglês, né? To, no caso, para, né? Ou o of ignorance. O caminho da ignorância. Essa variação de um termo, um termo muito simples, muda completamente o significado da frase. Completamente. Por quê? Porque da ignorância é muito mais diretivo em relação à entidade incorporada na sua tolice, incorporada na sua efemeridade, na sua fragilidade, pode dizer assim, do que aquele que não é frágil, mas está se encaminhando para a fragilidade, está se encaminhando para o desconhecido, está se encaminhando para, sim, a ignorância. E quando você se encaminha para a ignorância, você está no caminho do medo. Porque o medo está te guiando num caminho onde você não conhece. Se você está viajando por um deserto, ou por um, sei lá, qualquer lugar ameaçador. E você está num caminho que você desconhece, nunca foi para lá, não sabe onde tem água, não sabe como sobreviver, não sabe como ter comida, não sabe se proteger do calor ou do frio. Ou seja, você está se caminhando para a ignorância, para um cenário inóspito. Agora não, no inglês não. O caminho da ignorância é guiado. O caminho da ignorância já está inserido nesse cenário. Você já está no deserto, já está no mundo, já está vivenciando a ausência de controle. No outro não. No outro você está se guiando para o desconforto, se guiando para a possibilidade da tragédia. Aqui não, você já está na tragédia. A ignorância é entendida como tragédia, no caso. O da ignorância, o para a ignorância, é diferente. Você está se guiando para a tragédia, se direcionando à tragédia. Surreal, né? Surreal. Muito divertido essa variação. É nem culpa do Legender, né? Acontece que ele fez o que é normal. Aliás, é mais do que normal. Bem, assim, é uma tradução, digamos, direta, né? Uma tradução mais espontânea. E traduções espontâneas, elas podem, sim, criar uma terminologia que muda completamente a possibilidade de leitura da frase. São duas leituras válidas, duas leituras de uma grande amplitude. Eu acho bacana de, sei lá... Não posso dizer... De contrastar as duas, de fazer as duas, efetivar as duas. E entender que um, no caso de um, o sujeito ainda não está ignorante, ele está se direcionando para a ignorância. E no outro, a ignorância e o sujeito se misturam. Se amalgamam. Eles são a mesma coisa. Porque a ignorância e o sujeito, e a ignorância é o sujeito da ação, é a identidade da ação, está sendo guiada pelo medo. E no outro, está caminhando até a ignorância, guiada pelo medo. Caminhando até o local. Caminhando até o desconhecido. É bem diferente. Mas é interessante. Bem interessante mesmo. Então, é isso, pessoas. Eu vou expandir mais essa leitura. Acho uma leitura muito fundamentada, muito interessante para você entender as nuances do inglês para o português. E as possibilidades, talvez outras frases de outros aforismos, eu não tenha feito essa leitura mais minuciosa e focalizada em terminologia, em palavras específicas e possibilidades de leitura. E seria interessante eu ter feito. Mas agora já era. Fica do jeito que está. Mas daqui pra frente eu comecei a ficar bem chato. Com palavrinhas e com... Não sei porquê, mas eu comecei a ficar chato com essas coisas. Mas é isso aí, galera. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo AF de Star Wars, ou de anime. E com traduções um pouco mais debatidas. Sobre termos muito pontuais que mudam completamente o contexto, o cenário e o entendimento da frase. Então é isso, pessoas. E falou, usei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.